Música Aprender, é desenvolver aquilo que você já sabe Fazer, é demonstrar que você já sabe Ensinar, elevar aos outros, ele faria tanto quanto você Vocês são todos aprendizes, fazedores, professores Você ensina melhor, aquilo que mais precisa Música 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 As perguntas mais simples Onde você nasceu? Onde é o seu lar? Para onde vai? O amigo conhecerá melhor que o meu conhecido Conhecerá em mil anos Música 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 Você é levado em sua vida Pela criatura viva interior O ser espiritual Verdadeiro, brincalhão Que é o seu verdadeiro ser Não dê as costas a possíveis futuros Antes de ter certeza De que você não tem nada a aprender com eles Vocês estão sempre Livres para mudar de ideia E escolher um futuro Ou um passado diferente O que você não tem nada a aprender Aplausos. 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 O mundo é o seu caderno. As páginas onde você faz as suas somas não é a realidade. Mas você pode exprimir a realidade ali, se quiser. Você também tem liberdade de escrever tolicias ou mentiras ou rasgar as páginas. Aplausos. 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 Bela de Fllenha��. Sebrrons. Aplausos. Aplausos. Amém. A marca da ignorância é a profundidade da crença na injustiça e na tragédia. O que a lagarta se chama de quino, o mestre se chama de borboleta. Que bebe assim, piantado, piantado, piantado. Que bebe assim, piantado, 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 piantado. Que bebe assim... Boa noite. 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 Vamos entrar, meu querido amigo! Vamos lá! Mas eu sou sempre o primeiro a chegar, não é? Mas não é noite! Fique à vontade, já todos estarão aqui, vamos lá ver! Uma noite, me disse! Mas a menina trouxe uma galera pronta, me disse! É forte! Não prometes tu cumpris, não, madrante? Faz o que pode! E o mundo dos líricos, repórter? As notícias, as notícias, nós precisamos delas! Temos aqui, também todos, mas eu trouxe os meus senhores. Tem um comentário aqui, repórter, e você, meu querido? Ótimo! Você está linda, não? Fique perto das notícias! Por que eu não posso me separar delas? O que tem aí nas telas do cinema? Oi, gente! Vocês souberam da última novidade? A qual? A aula mais triste... Boas graças! Boas graças! Vou estar aqui no domingo! Mas não sou o último a chegar! Tem que vem primeiro no último! Moestrina! Não se trouxe? Ah, você acha que eles eles... O que vocês estão cochichando? Nada! Eu trouxe a minha parte! Estão bem vendo? Dois ovos! Dois ovos! Claro! Senão não tem gosto! Claro, minhas caras e senhoras, como que um creme vai ficar mais denso se não for com dois homens? Olha, vejam só... O que foi, repórter? Vocês já viram este casamento no teatro? Dizem que eu lá investirei. É pra essa novidade que eu queria contar. A entrevista do diretor é ótima. O senhor não achou, repórter? Eu fui assistir, eu gostei muito, né? É, vejam só, vejam só o que o diretor responde. Por que casamento no teatro? Pergunta um colega meu. Ouçam só a resposta. Porque já há muito teatro no casamento. Como pode-se dizer uma coisa dessas de uma instituição tão importante e fundamental à nossa sociedade? E é uma obra do jovem brecha. Onde todos se enquadram ontem, hoje ou amanhã. Porque a farsa continua, nada muda. Por favor! Mas que belo lance! Por favor! E dizer que é uma festa de casamento, tem noivos, padrinhos, convidados? Vai, vai! É maravilhoso o papel do noivo! É? Mas os homens com as suas próprias mãos. Serra, cola, cria... Um ótimo exemplo! Olha só, se fosse forte, não é o cara que... Você precisa ver o que acontece. O que que acontece? O quê? Ah, já, já! Podemos começar? Ah, já, já! Sim, maestrina! Sim, maestrina! Seguro, quarto, domingo, noite, dia. Não é a única mania que me entrega com fervor e amor. Sou do doutor em fita, tenho o curso todo, e do choro conheço a escrita. Por isso, então, como engordo, que sou ladina e expedita Vivo numa grande imensisão Sofro não saber qual quero Corta, estampa, rouba e atuação Pros que eu venero com o mesmo amor A mim queimar o coração O amor possesso abertamente a estar Fraqueza que confesso Amo, tanta gente que afinal Não alcança a bebê Amor limitou Estitulado ou pesca, de rapaz esperto Mas do outro, enquanto se desfiz Que seu futuro, velho e certo Que seu futuro é perigosa Mãe, 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 Mosa Conquistava, rouba e atuação Pois que eu venero com o mesmo amor A mim queimar o coração Amo, amor possesso abertamente a estar Fraqueza que confesso Amo, tanta gente que afinal Amo, tanta gente que afinal Amo, tanta gente que afinal Vamos tentar, beijos trocados, lá no Leblon Atenção, que é um velho, velho e jovem Todos me acham levadinha, assim com a boca pintadinha E o seu crescente é delicado e tão curtinho Deixando a gente ver um belo joelhinho Pesando marcos da jaqueta, nas bolsas prévias ou madeira Oh, doce amada, és bem lembrada Quero estar os teus, os meus Menina, venha cá, veja o que faz Que no seu gosto o casamento quer A vontade é o marido a te fazer Este dever o casamento traz Se o homem velho for E agradar, sem contrariar Pronta sempre a obedecer Venha dele, cuidado com o amor E quando ao resto, deixe-o acorrer Se ainda bonito o moço E arrebatado for Ah, doce amada, de ciúmes Que seria pior Oh, menina, venha cá, veja o que faz A mulher só faz o homem por igual Que assim como dá pão Pode dar pão Deixe meu sorriso de mulher Deus me deu assim encontrando a luz Para poder iluminar Para poder iluminar Sorrindo se quiser o teu amor Meu sonho lindo, lindo de mulher Este meu sorriso que seduz Pode ser carício, ser tormento Um gozo eterno, eterno sofrimento Pois uma luz Vem pode ser a glória ou ser a cruz Este sorriso de mulher que cantar De noites lindas pelo amor de jata Boa cabocla que sorrindo pata E o camarinho que sabendo cantar Este sorriso de mulher que cantar De noites lindas pelo amor de jata O barco cabocla que sorrindo pata E o camarinho que sabendo cantar O barco cabocla que sorrindo pata O barco cabocla que sorrindo pata No mesmo bairro, na mesma rua, nesta cidade Talvez um dia, ao acaso, desça a minha alegria Abre-se a porta e, por enquanto, ela apareça E esta primeira vez linda, onde a casualidade me traga Senhora, toda felicidade, própria abraçada de rosas Ora, minha possibilidade, hoje em paz Senhora, toda felicidade Senhora, toda felicidade Talvez visita no mesmo bairro, na mesma rua, nesta cidade Talvez um dia, ao acaso, desça a minha alegria Abre-se a porta e, por enquanto, ela apareça Senhora, toda felicidade Eu conheço séculosinhos que andam sempre bonitinhos Que andam sempre bonitinhos São dos tipos curiosos, no que está, são maneirosos São maneirosos Quando eram conscientes Foram nossas pretendentes Foram nossas pretendentes A final dessa existência São a nossa concorrência São a nossa concorrência Esses moça Essas moças da corrida Só desejam nos ganhar Elas levam a vida Elas levam a vida Quando as flores Quando as flores são vendidas Quando as flores são vendidas Já não gostam dessas flores Elas causam de sabores Elas causam de sabores Elas causam de sabores Os pintas de hoje em dia De barriga bem vazia De barriga bem vazia Os altentos bem focados Seus chalotes são pregados Seus chalotes são pregados Elas causam de sabores Essas moças da corrida Só desejam nos ganhar Elas levam a vida Fazendo vida Comando o ar Quem ganha seus moças da corrida Só desejam nos ganhar Elas levam a vida Pela avenida Comando o ar O primeiro round Bombeiro Chega pertinho Puxa a pireira Vamos ao vinho Sem beber, beberia A pichuada Levou o docinho Tem brincadinho Para a leuada Vão Pela direita Vem cá de irmão Vem cá tá jeito Segue o fordão Quando o engepinho É a pire somada Quando o engepinho Feche da vaca Chega pertinho Puxa a pireira Vamos ao vinho Sem beber, beberia A pichuada Levou o docinho Tem brincadinho Tem brincadinho Vou lá voada Forma de dentro E tá de irmão Engata jeito Sem o cordão Palme de vinho Carme somada Palme de vinho Feche da vaca Tem provado meu bacalhau Olha, quem está dizendo que o pai da noiva, na hora do banquete, ele conta toda uma história sem igual? Ah, eu comi de Ivaí, estava ao fim. Olha, ele conta histórias de espinhela caída, fome, privada, Ah, mas não se tem mais tempo falar dessas coisas? Ah, como não, meu caro reposter, não são essas coisas que nos acontecem todos os dias, ó. O personagem da madrinha dizem que é ótimo, é, diz que ela acaba com toda a classe, diz que ela quebra os pobres, diz que ela torna a paz, ah, perdão, diz que ela foi! Ah, desculpem, ah, diz que ela se relaciona com todos os comandos. Ah, ah, oh, 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 oh! Ela é uma castradora do marido! Ah, oh. Nós sabemos muito bem de escolher a mulher, é, que vamos passar o resto de nossas vidas, não se acha? Porque nós mulheres também, porque quando eu disser o sim, E até que a Rote nos separe Será assim mesmo Segundo round Bebê A canção do cabaré Na voz cheia de fãs coro É de uma loira do pé Na lembrações do amor Quem não há de delirar Neste futuro gostar Ouvido de uma buquete A canção do cabaré Quem não há de delirar Ouve uma canção Há de sempre se lembrar Dessas noites de esplendor Da mulher e do amor Se na toça do cabaré Só há o véu penal Pois temos o prazer Na naça de cristal Se deixemos para trás As horas tristes e boas Fazer no rato O champanhe O grego Sempre, sempre a cantar Quem do cabaré Ouveu a canção Há de sempre se lembrar Dessas noites de esplendor Da mulher e do amor Meu Deus, meu Deus Que triste vida Todos me chamam de comida Porque eu ando só Não tem-me tanta gelastina Que o caldo entorna da terrina Eu viro pão de vó Tum, 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 tum Anda depressa Que o milho esqueça a perdoca Tum, 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 tum Anda depressa Que o milho esqueça a perdoca E a no doca No doca No doca No doquia Doeste Fadas Na montinha Envenado Tado Eu ando sempre Pendo eada Toda hora Que estrada Que rata Jú Tum, tum, tum Tum, tum, tum Anda depressa Que o milho esqueça a perdoca Tum, tum, tum Tum, tum Anda depressa Eu vou Eu sinto me rotei Por favor Me ajude a procurar Não deixe a malvadinha se esconder Procura daqui Procura de lá Com calma e com cheio Nós vamos pegar A pulga que morde Que faz aflição Mas como eu sinto uma coisa Pra lá de pra lá Em vez de uma Eu quero um batalhão Tem vulgar no meu corpo Tem vulgar no meu corpo Tem vulgar no meu corpo Eu sinto me contente Por favor Me ajude a procurar Não deixe a malvadinha se esconder Procura daqui Procura de lá Com calma e com cheio Nós vamos pegar A pulga que morde Que faz aflição Mas como eu sinto uma coisa Pra lá de pra lá Em vez de uma Eu quero um batalhão Que teus olhinhos beijos Que tudo tens desejo Quando o desenquervo veio Estava junto de uma zinha Toda a gente assim Cantava Eu vi Eu vi Você poder dar Lili Lili Quando o beliscava Assim ela nervosa Enfim ficou O beli ali O beli Misca Misca Assim a pele É gaísca Quando no escuro Escutava Sua risadinha Toda a gente Assim Cantava Eu vi Eu vi Você poder dar Lili Lili Quando o beliscava Assim ela nervosa Enfim ficou O beli ali Se tu não Fueras tão chiquita Para tus lágrimas É teu Enseñaria A linda Como a bauna O velho Pois tua Almira De munheca Não sabe Aún O que é Sufrido É pouco A pouco Detroçando Pobre coração Viva Estás fingindo Amor Sim Amor Pois tus carichas Fecham Não sabe Cantivar E o nome Que é amor Aceitar Viva Os lágrimas Devem Aprender Amor Para mais Amor 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 Pero a pesar De ser Tranquil Amor E tu coração Yo te daria Pero en mi vida Me ha cansado Esos amores Que eu doer Cantando Siempre A Dios Mis paras Me despedí De las orgias De mi vida Manejando La barulha De una ilusión Que se fue Mi perdón Estás fingindo Amor Sin amor Pois tus carichas Sin sabor Tu sabes Cantivar E o nome A la boca Sin amor Mi perdón Tus labios Deveu Aprender Amor Para estar A vida alegre Lá brava Doce Amor Ah, mas esses atores também não... O que que é claro? Os atores de idade é o que fazem em cena Como assim? Não tem preferência Dizem que eles ficam todos oriamos atos de bolo Que oco Bolo Passaram ali com uma coisa Uma coisa nojenta Que oco E os meus ossinhos de bolo Ninguém vai comer Bolo 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 Gente Hummm Bufu 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 Esse você é a minha especialidade Aliás, as minhas são muito sensíveis Bufu É verdade, hein? Que comer da minha palavra Bufu 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 Meu bem, é só você que gosta de Bufu Bufu Ó Bufu 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 Meu amor Faz bem pra saúde Ó Bufu Cê Não! E você, minha querida, já está travada, meu duro! Eu estou com corno Draco! Estou mais feliz para ser querido de 90! Hum, mas que ótimo 92! Está tão pertinho! Está! Está! Outro mês eu fiz uma apresentação do grupo de Sindicat Fisca! Sindicat Fisca! A minha voz estava maravilhosa! Mas eu não sou nada! E vocês também não! Minha querida, nós precisamos de usar uma outra coisa! Eles já estão bem próximos de zoares, não enche barriga de ninguém! Ela enche a cabeça de ideias! 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 Do que vocês falam aí? Ai, mas Deus, vocês são deliciosos! Tão mesmo, é verdade! E você, o que está fazendo? Eu estive meio parada, mas agora resolvi voltar! Estou a todo vapor num progeno de cinema falado! Intitulado Luzes! Na cidade! Não é Luzes, na revolta! Oh, não, 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 não! Chope-se! Você viu quem conheceu seus estudos de música? Ah, eu! Tenho estudado muito, é! É, eu comprei um método ontem, né? Mas a maestrilha tem me ajudado muito, né? Esse casamento ainda vai dar muito pra falar, viu? O público e a crítica não vão gostar! Eles nunca gostam de nada! O personagem da irmã é ótimo! Diz que ela se faz inocente um tempo todo! Mas o que ela quer é o que a noiva quis! Tem que essa noiva de dama especial! Diz que ela estava grávida! Ela estava grávida! Tapa, tapa! É o que o amigo do noivo foi! Tapa, tapa, tapa! E por sinal de piscínima! O Dessou fez uma partidura que eu não sei que o Arthur conseguiu! Você tem razão? Dizem aqui que eles quebram com tudo! Com as normas de representação! Quebram os móveis! A cela fica uma lambança toda! Ah, mas eles quebram tudo menos com o presente que a mãe tinha dado pra Maria! A noiva seria por demais! Quebrar o sagrado coração de Maria! Quebram! Já vai começar! Ah, já vai ser uma estrelha! Ai, você está! Quebram! Eu não! Perceiro-halvo! Coitado! 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 Uma xininha Banda as outras pra sartar Uma xixi tem silência Pelo menos tem arte Para ver proficiência Basta mexer certa parte Mexe, mexe, mexe e remexe De prazer vamos quebrar Ai, sim, quebra Quebra, quebra, quebra e requebra Vamos de gosto dançar Vamos de gosto dançar Lopes, tem meus cinco meses Caso nem nem planaçar Não nunca trabalha em breve Ou confundir a paz fechar Pois o Lope e o Padre Santo Sabem do gosto que tem Virar, virou, armar o Brasil Dança, machiste também Mexe, mexe, mexe e remexe De prazer vamos quebrar Ai, sim, quebra Quebra, quebra, quebra e requebra Vamos de gosto dançar Vamos de gosto dançar Vem, poema Minha linda A проверera do fantástico É o meu irmão Que é teu rosto beijado É o meu irmãolenbo Minha flor Minha voz despertada É o meu irmãolenbo Minha flor Minha voz despertada Ai, xixi, três quinze dias que eu não te vi Ai, xixi, és minha vida, minha alegria Meu de lá, hoje a gente vai dançar Meu coração, nossa vida é loucosa O amor é assim, meu coração Deixa a glória, meu irmão O amor é assim, meu coração Deixa a glória, meu irmão Ai, xixi, ó De mim tem pena, de mim tem dó Se você é abandonada, eu vivo só Ai, xixi, três quinze dias que eu não te vi Se você é abandonada, eu vivo só Vamos fazer um brinde Ao pensamento Sim, o brinde Vamos, se bebe, meu também Você pensa bem, entende? Mas é claro, meu amigo, é isso? Claro que eu brinde Ah, deve estar uma delícia de vinho, não? Olha, aqui está dizendo saúde, saúde Não é que interessante? Aqui está dizendo que depois Que os padrinhos vão embora e ficam só os noivos Começam a brigar Não, vai ser o pai, vai ser o irmão Mas que lavação de roupa suja E precisam mostrar isso no teatro E isso não é teatro, no cinema não tem essas coisas Essas pornografias Mas nós, atores, eles nos juntaram a cada coisa Que vocês nem imaginam É verdade, é Olha, é um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi É claro, aprendemos Saúde, saúde Entendemos essa crítica tão magnífica das senhoras De tradição, propriedade e família Saúde 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 Olha aí Parar de ler essa reportagem Está dizendo que até a cama que foi feita pelo próprio noivo É claro se quer da finalidade A ordem A ordem Saúde 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 Oxe, vem na mão aí! 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 O tempo assalhar, tudo não me arrespeita! Tu casas pra te ver, me curiar! Tu tá pensando que eu sou o meu peito lá! Oxe, tu queré casar! Oxe, tu queré casar! Oxe, tu queré casar! Broxinha de bando, quem é que te quer? É tu, meu beguinho, pra pôr a mulher! Pra dar fritos, beijo e fazer cafuné! E fazer coxinha na barba do bê! Quando tu fala, Deus me ensina o treme! Meu corpo corre, que é uma beleza! Tenho vontade de dizer GPM! Oxe, eu não sou pra CESA! Oxe, eu não sou pra CESA! Oxe, eu não sou pra CESA! Vamos deixar nessas conversas flúteis! Deixa que te explica que eu já tô com pressa! Deixa que eu possa te expular de amudes! Oxe, eu não sou pra CESA! 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 Xinha de bando, quem é que te quer? É tu, meu beguinho, pra tua mulher! Pra dar fritos, beijo e fazer cafuné! E fazer cosquinha na barba do pé Eu vim pegar no pão Eu vim pegar no pão dessa bandeira Eu vim pegar no pão dessa bandeira Eu fui ao samba na estação de Madureira O Matheus Rocha me falou dessa bandeira Eu vim pegar no pão Eu vim pegar no pão dessa bandeira Eu vim pegar no pão Eu vim pegar no pão dessa bandeira Eu vim pegar no pão dessa bandeira Eu vim pegar no pão dessa bandeira Não cansa a bandeira No exameu, só tem palma pra sem ser Pega no pau, pega no pau Pega no pau, pega no pau Dessa bandeira Pega no pau, pega no pau Pega no pau, pega no pau Dessa bandeira Juju, Juju É minha balanha dança Aqui estou eu Da lista azul A minha Juju É minha balanha dança Nós dois Te põe No sol, do amor, que manhãs De braços usados Dois namorados A ser Juju Malanca dança Seja em Paris Vamos pra si Mesmo distantes Somos constantes Todos nos unem Vindo com esta rada A morada nos separa Juju, Juju O que é meu malanca dança Aqui estou eu A esta azul A minha Juju A minha Juju E o que é meu malanca dança Nós dois Tipo hoje O sol, do amor, que manhãs De braços usados Dois namorados A seis Juju Malanca dança Sete em Paris Vamos pra si Mesmo distantes Somos constantes Tudo nos une E depois da jogada A morada nos separa É, 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 de final Vete, amor Caraca, amor Caraca, amor Boa gente, vai toda Pinta Vá, vai pro Vamos ver o que é isso! Vai estar aqui! Vai sujar de novo! Já que vai! Vamos não contratar! Vamos! 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 Vamos, vamos! Oh, chapim... Meu Deus! Olha que mandando roupa sensacional! Como é que você vai? Vamos lá! Vamos lá! O homem sem humor é ridículo. O homem sem humor não é um homem. Um teatro onde é proibido rir é um teatro do qual se deve rir. Saúde! 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 Um, dois, três, já! É aí, é do Neve! Aplausos Aplausos Respeitável público, não esbugalestam romanticamente os olhos para o espetáculo que vão assistir. Nós pedimos com insistência, não digam nunca, isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que reina confusão, em que ocorre sangue, em que se ordena a desordem, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, não digam nunca, isso é natural. Em cada homem existem duas almas opostas, e ao contrário de escolher uma delas, é necessário sempre guardar as duas. Homem, permanece em luta contigo mesmo, continue sendo um, sempre em dois divididos. Guarde tua alma nobre com a tua alma vil, guarda tua alma grosseira com a tua alma terna, guarde as duas. Quando chegar o momento de vocês deixarem o mundo, não tenham a preocupação de terem sido bons, isso não é o bastante. Deixem o mundo bom. A verdade é a áspera verdade. Os tempos que virão não se virão, os tempos eram sombrios, mas os coentas, amaram. Onde vem a violência, o único recurso é a violência. Onde vem os homens, o auxílio, só pode vir dos homens. E eu? Nada. Sejam quais forem as aparências. Que nada seja computado como boa ação, se não for uma ajuda real. Que nada seja considerado um rabo, se não aquilo que muda o mundo. Definitivamente, ele precisa ser transformado. Onde vai vocês brothers? Onde vem a violência, o jovem, anotação, a senhora, a senhora. Onde vai vocês? Sejam quais vere должas. Sejam quais veremos. Onde vai vocês. Onde vaiatchel vai darkerquiável. Que eu senti vindo para jamais Felicidade, onde estás? Onde estás, felicidade? Vamos entrar, meu querido amigo! Como vai? Mas eu sou sempre o primeiro a chegar Maestrina, boa noite Fique à vontade, já todos estarão aqui, você vai ver Boa noite, meu querido Eu vou demitir Maestrina, boa noite Que a repórter trouxe bagalhar o comum prometido Mas quando prometes, tu cumpres, não A gente faz o que forte E eu sou um dos mesmos, querido? Ah, as notícias, nós precisamos tanto delas Que bom, exatamente Que bom, nem todos, mas eu trouxe todos Vocês vão estrear com o meu paella A da minha filha Repórter, e você, meu querido? Ah, estou ótimo, mas como você está linda Não fique perto das notícias Eu não posso me separar delas E o que tem a ver nas telas do cinema? Ui, gente! Vocês souberam da última novidade? Não Olá, Maestrina Boa tarde, minha senhora Boa noite Como é que está, meu amigo? Mas eu sou o último a chegar Enfim primeiro Maestrina Você trouxe? O que vocês estão cochichando? Nada, nada, nada Eu trouxe a minha parte O pepino Os dois ovos Dois ovos Claro Se não, nunca encosto Claro, minhas caras, senhoras Como que um creme vai ficar mais denso Se não for com dois ovos Caralho Ah, vejam só O que foi, Repórter? O que foi? Vocês já foram ver este... Casamento no teatro? Dizem que é uma indecência Hum Era essa a novidade que eu queria contar A entrevista do diretor é ótima Ah, você não achou o Repórter? Ah, eu fui desistir Eu gostei muito Por quê? É, vejam só O que o diretor responde Sim Por que casamento no teatro? Pergunta a um colega meu Ouçam só a resposta Por que já há muito teatro no casamento? Onde já se viu falar uma coisa dessas? De uma instituição tão fundamental e importante à nossa sociedade Que opa! Que opa! E é uma obra do Jovem Brecht Jovem Brecht Sim Onde todos se enquadram ontem, hoje ou amanhã Porque a farsa continua nada muda Ai, oh! Mas que nebulância! Que opa! E dizer que é uma festa de casamento, tem noivos, padrinhos, convidados? Vai! Mãe! Maravilhoso, meu noivo! É! Ele faz os móveis com as suas próprias mãos E encerra a bola que cria um ótimo exemplo Só se você pode... Precisa ver o que acontece no final Já me pegaram todos? Já, já, já! Mais uma espinha Atrás 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 Curso tonto E do escuro Põe a sua estreita Por isso não vou No encontro Que sou ladrina E expedita Vivo Numa grande Decesão Sofro não saber Qualquer Fortes da barro E a autossão Busque o veneno Com o mesmo amor A mim queimaram o coração O amor Processo abertamente Essa fraqueza Que confesso Amo Tanta gente Que afinal Não vou cansar Amor Por que é bom Na ver Meu coração Tem Tem afeição Tem Tem a senhora E o amor Vamos cantar Assim Beijos trocar Sempre Lá no leão Por que é bom Na ver Meu coração Tem Tem a senhora E o amor Todos me acham Levadinha Assim com a boca Pintadinha Desde o vestido Me recorre Tô curtinho Deixando a gente Ver o belo Joelhinho Usando uma Corta jaqueta Mas vocês Pernas Uma Tenta Oh Doce Amada Meus Bem Levada Quero Os olhos Teus Dos Meus Menina Venha cá Veja o que faz Que do seu gosto O casamento quer A vontade Ao marido A te fazer Que este dever O casamento traz Se o homem Velho For Você ainda Arraba Paz Homem Tome A lição Que ele Quiser Gritar Se funções Encontra Danças Não quiser Também não Queira O que é melhor Pra não brigar Menina Venha cá Veja O que faz Procure Agradar Sem contrariar Conta Sempre A obedecer Venha dele Cuidado Su amor Que conta O resto Não deixe-la correr Se ainda Muito Moço E arrebatado For Nada Nada De ciúmes Que seria Pior Ô menina Venha cá Veja o que faz A mulher Só faz O homem Põe mal Que assim Como Dá pão Pode Dá pão Esse meu sorriso De mulher Deus Deus me deu Que pode Que pode Espera glória Ou ser a cruz Esse sorriso Esse sorriso de mulher Quem canta Tem noites lindas De luar De prata E o macabocla Que sorrindo Mata E o canarinho Que sorrindo Mata E o canarinho Que sorrindo Mata E o canarinho Que sorrindo Mata De noites lindas Senhora Dona Felicidade Talvez Vecida No mesmo bairro Na mesma luta Desta cidade Talvez um dia Ao acaso Dessa Minha alegria Abre-se a porta E por enquanto Ela apareça E essa Primeira Visita Por Mera Casualidade Limitada Senhora Dona Felicidade Toda Abraçada De rosas A minha Mocidade Pode dar Senhora Dona Felicidade Senhora Dona Felicidade Talvez Vecida Vecida No mesmo Bairro Da mesma Rua Nesta Cidade Talvez Um dia Ao acaso Desça Minha alegria Abra Abre-se a porta Abre-se a porta E por enquanto Ela apareça Senhora Dona Felicidade Vecida Eu conheço certos vinhos que dão sempre bonitinhos, que dão sempre bonitinhos, que dão sempre bonitinhos, são dos tipos curiosos, no pisar são maneirosos, no pisar são maneirosos. Quando eram conscientes, foram nossas pretendentes, foram nossas pretendentes, a vida ou nesta existência, são a nossa concorrência, são a nossa concorrência. Essas moças da corrida, só desejam nos ganhar, eles levam a vida, pela ferida, tomando o ar. Essas moças da corrida, só desejam nos ganhar, elas levam a vida, fazendo vida, tomando o ar. São enormes as corridas, quando as flores são vendidas, quando as flores são vendidas. Já não gostam dessas flores, elas causam dissabores, elas causam dissabores. Os pelitras de hoje em dia, de barriga bem vazia, de barriga bem vazia, os altérmios bem focados, e os chalotes são pregados, e os chalotes são pregados. Essas moças da corrida, só desejam nos ganhar, elas levam a vida, fazendo vida, tomando o ar. Esses moças da corrida, só desejam nos ganhar, eles levam a vida, pela ferida, tomando o ar. Chega pertinho, puxa a frieira, vamos ao vinho sem beber, beberá. A feijoada, levam o doce, tem brigadinho, patroa roada. Forma direito, entra de mão, em gata cheio, segue o cordão. Forma direito, entra de mão, em gata cheio, tem brigadinho, patroa roada. Chega pertinho, puxa a frieira, vamos ao vinho sem beber, beberá. A feijoada, levam o doce, tem brigadinho, patroa roada. Forma direito, entra de mão, em gata cheio, segue o cordão. Tocones de pico, carne somada, coles de pico, peixe roada. E o meu batalhau, vocês trovaram. Onde? A senhora que eu estava aqui, senhor? Oi, boa noite. Ah, ele está dizendo que o pai da noiva, na hora do banquete, é um contador de histórias sem iguais. Repórter, você lembra o meu bacalhau, repórter? Ah, está bom filme. Gostei muito. Olha, ele conta histórias de espinhela caída. Vômitos. Privadas. Mas não se tem mais recorrer dessas coisas. Como não, meu caro repórter? Não são essas coisas que nos acontecem todos os dias? O personagem da madrinha dizem que é óbvio. É verdade. Diz que ela acaba com toda farsa. Diz que ela quebra os móveis. Diz que ela... Diz que ela foda! Diz que ela se relaciona com todos os convidados. Que horror! Que é uma castradora do marido. Que horror! Não, temos que saber muito bem, mulher e mulher, que vamos passar o resto de nossas vidas, você não acha? É, nós mulheres também. Porque quando disseram sim e até que a morte nos separe, será sim mesmo! Que romântico! Que horror! Que horror! Que horror! Que horror! Que horror! Ah, é? Segundo round! A canção do cabaré Na roxia de fresco De uma loira poupé Ao lembrar sonhos da rua Que não há de delirar Neste doutor no bolsar Ouvindo de uma coquete A cançoneta meiga e gentil E no cabaré Ouvi uma canção A de sempre se lembrar Dessas noites de esplendor Da mulher e do amor Se na taça do bebê Sol, o fio, o venenão A de sempre se lembrar Dessas noites de esplendor Da mulher e do amor Meu Deus, meu Deus, que triste vida Todos se chamam de comida Dessas noites de esplendor Doutor, 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 doutor Doutor, 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 doutor Anda depressa que eu me lisco essa penhoca Doutor, 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 doutor Anda depressa que eu me lisco essa penhoca Tem vulga no meu corpo Tem vulga no meu corpo Tem vulga no meu corpo Eu sinto me morrer Por favor, me ajude a procurar Não deixe a malvadinha se esconder Procura daqui Procura de lá Com calma e com cheiro Nós vamos pegar A vulga que pode Que faz aflição Mas quando eu sinto uma coisa Pra lá de pra lá Em vez de uma Eu quero um batalhão Tem vulga no meu corpo Tem vulga no meu corpo Tem vulga no meu corpo Eu sinto me morrer Por favor, me ajude a procurar Não deixe a malvadinha se esconder Procura daqui Procura de lá Com calma e com cheiro Nós vamos pegar A vulga que pode Que faz aflição Mas quando eu sinto uma coisa Pra lá de pra lá Em vez de uma Eu quero um batalhão Em teus olhinhos vejo Que tudo tens desejo Quando o desenquedro Ele estava junto Tio Mazzinha Toda a gente assim Cantava Eu vi Eu vi Você morena Li 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 Quando o beliscão Se não for um batalhão Se não for um batalhão A partir de 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 lá de batsalhão Sempre amando sem amor A partir de um batalhão A partir de um batalhão Mas a partir de um batalhão Eu me quero um batalhão A partir de um batalhão De uma ilusão que se foi Apí-me do amor Estas mesmas, amor, sin amor Por suas caricias e sabor Nos sabe encarciar Que o homem da glória se dá Apí-me do amor Dos cabelos revelam Aprender amor Para esta lindera Apí-me do amor Amado, sin amor Mas esses aqueles também Eles também fazem irreverência Sujeitarem ao que fazem cena Olha, dizem que eles ficam todos lambuzados de bolo E a cena fica uma coisa nojenta E eu não morro E os meus rocinhos de coco, ninguém vai comer Porra, calma, calma Não me compre Não me compre Porra, calma Pusca da puta É minha especialidade Aliás, vou passar Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que só você que gosta de beber um desconto? E os salários e pepinos com óculos? Pepino faz bem pra saúde e óculos também. Obrigada, filho. Eu sei que você entende dessas coisas. Que as suas sobras... Uma exposição aqui, a outra ali. A gente sempre coloca um zelão. E você, minha querida, já está trabalhando. Ai, eu estou com um contrato para setembro de 92. 92, mas que ótimo, tá tão perdido. Está, está, está... Ah, no mês eu fiz uma apresentação para um grupo de sindicalistas. Sindicalista! Sindicalista, sim! Por que não? A minha moça estava maravilhosa. Mas eles não entenderam nada e vocês também não. Não, de vá. De vá. Nós precisamos nos armar. Eles já estão bem próximos disso. A arte não enche barriga de ninguém. Vocês sabem muito bem disso. Ela enche a nossa cabeça. Do que que vocês estão falando bem? Do que que vocês estão falando bem? É o intitulado Luzes. Na necessidade! Luzes na rival. Lalalalalalalala! Que lindo clássico. E você, meu querido, seus estudos de música? É... Ah, eu tenho estudado muito! É... É... Eu comprei um método ontem, né? Mas a maestrina tem me ajudado muito! Ah, maestrina! Obrigado. É... Ouça o que eu estou dizendo desse casamento. Ainda vai dar muito o que falar. O público e a crítica não vão gostar. Eles nunca gostam de nada. O personagem da Irmã dizem que é ótimo. É... Diz que ela se faz genocente o tempo todo. Mas o que ela quer é o que a noiva diz. É... É verdade. E essa noiva tem de tão especial! Dizem que ela estava grávida! Ela estava grávida! Ela estava grávida! Ela estava mesmo! É o que o amigo do pai procurava na hora da balada! Isso mesmo! Que por sinal! 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 Você tem razão! Aqui está dizendo que eles quebram com tudo! Com as normas de representação! Não, o que? Com os móveis! Que por sinal! Cê era com uma lambança, toda! HaAn' Ah, mas eles quebram tudo menos com o presente que a mãe tinha dado pra Maria. Que que! Ah, noiva queriam quebrar o sagrado coração de Maria! Uma vez! Que por sinal! Que por sinal! Oh... Que por sinal! Vão feijar, já vai coletar Terceiro round Coitado Coitadinho Uma xixi em ciência Pelo veloz tem arte Para ver proficiência Basta mexer certa parte Mexe, mexe Mexe e remexe De prazer vamos quebrar Vai sim quebrar Quebra, quebra Quebra e requebra Vamos de nós pro dançar Vamos de nós pro dançar Novos plebios e burgueses Caso virem pra dançar Tudo acabar em breve Vou confundir a machixão É pois o próprio, padre e santo Sabem o gosto que tem Virar de novo ao Brasil Dança, machixe, adorme! Mexe, 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 mexe e remexe De prazer vamos quebrar Nós sim quebrar Quebra, quebra, quebra e requebra Vamos de gosto dançar Vamos de gosto dançar Vem, morena Minha linda Fiquei, ó Fiquei, ó Fiquei, ó É teu rosto beijar Ó, vem, meu lindo amor Minha flor Minha flor Minha voz Escuta Ó, vem, meu lindo amor Minha flor Minha voz Escuta Ó, vem, meu lindo amor Ai, xixi Eis, quinze dia Que eu não te vi Ai, xixi És minha vida Minha alegria Meu amor Hoje, gente, todo é o sol Meu gostoso Nossa, vida é o gozo O amor, assim, do coração Deixa o dó e é bem pão O amor, assim, do coração Deixa o dó e é bem pão Ai, xixi De mim tem pena De mim tem dó Sem você Abandonada Eu vivo só Ai, xixi Três quinze dias Eu não te vi Sem você Abandonada Eu vivo só Vamos fazer um brinde Abre Pense Abre Abre Pensa 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 Saúde Saúde Saúde, é Que horror Que horror Olha aí Depois que os padrinhos vão embora Fica o sol nu e vendo Que começam a discutir Porque foi seu irmão Porque foi seu pai Porque foi seu irmão Isso é uma lavação de roupa suja Mas precisam mostrar isso no teatro E isso não é teatro no cinema Não tem essas coisas, essas pornografias Mas nós atores temos que nos ajeitar a cada coisa que vocês nem imaginam É verdade É verdade Olha, é um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi Saúde 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 Sabe que até os móveis A cama que foi feita pelo próprio noivo É claro, se quebra no final Saúde 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 A máquina tá pronta Tá pronta Tá pronta Tá pronta Tá pronta Vamos refeitar Epilogo Eu vim à festa ver o meu correto Voltei perfume de patichuris Essa mequinha não me deixa quieto Pode ser a mão aí 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 Tenho alcanado, tu não me arrespeita Tudo essas partes querem no guiar Tu tá pensando que eu não sou direita Oh, gente, eu quero é casar Oh, gente, eu quero é casar Oh, gente, eu quero é casar Bruxinha de pano, quem é que te quer? Eu vim pra tua mulher Pra dar muitos beijos e fazer garfo, né? E fazer costinha na barba, tu quer? E fazer costinha na barba, tu quer? Quando tu fala, teus bencinho treme Eu fui pro mole, que é uma beleza Tenho vontade de dizer gente teme Oh, gente, eu não sou francesa Oh, gente, eu não sou francesa Oh, gente, eu não sou francesa Vamos deixar nessas conversas Vezes, pede de esprema, que eu já tomo presa Deixa tal coisa de osculate a putes Oh, gente, quem te vencer é essa? Oh, gente, quem te vencer é essa? Oh, gente, quem te vencer é essa? Bruxinha de pano, quem é que te quer? Pega tudo, meu negrinho, pra tua mulher Pra dar muitos beijos e fazer cafuné E fazer coxinha na guarda do pé Meu bem, pega no pau Meu bem, pega no pau Deixa a bandeira Meu bem, pega no pau Meu bem, pega no pau Deixa a bandeira Eu fui ao samba Na estação de Madureira Uma caprocha me falou Deixa a bandeira Meu bem, pega no pau Meu bem, pega no pau Deixa a bandeira Meu bem, pega no pau Meu bem, pega no pau Deixa a bandeira Tô assustado lá na casa Tô assustado pereira Tô assustado lá na casa E eu souber Só cantava pra sempre Meu bem, pega no pau Meu bem, pega no pau Meu bem, pega no pau Desta bandeira Meu bem, pega no pau 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 Desta bandeira Juju, Juju, Juju Que é meu balanque a dança Aqui estou eu, na iscazu A minha Juju, minha balanque a dança Nós dois, depois, no sol O amor de manhãs De braços dados Por os namorados Já sei, Juju O amor cantamos Sede em Paris Somos Brasis Mesmo distantes Somos prostantes Tudo nos une Coisa rara O amor nada nos separa Juju, Juju Que é meu balanque a dança Aqui estou eu, na iscazu A minha Juju Que é meu balanque a dança Nós dois, depois, no sol Do amor que manhãs De braços dados Dois namorados Já sei, Juju O amor cantamos Sede em Paris Ou nos Brasis Mesmo distantes Somos constantes Tudo nos une Tudo nos une Tudo nos separa Do amor nada nos separa Dois namorados Dois namorados Dois namorados De Ed Acabou 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 Os patinhas Dois namorados São patinhas São patinhas São patinhas Os patinhas Não vai esquecer, pelo amor de Deus Opa! 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 O que é? O homem sem humor é ridículo O homem sem humor não é um homem O teatro onde é proibido rir é um teatro no qual se deve rir Saúde! 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 Vem amar esta cidade Me sentir firme a nós Felicidade onde está Onde está a felicidade Onde está a felicidade Onde está a felicidade